Olá você, hoje nós vamos falar sobre o seguinte, quando você tem um câmbio mecânico, né, o manual, e comete um erro, quais os danos que podem causar? E quando você comete um erro num carro que tem um câmbio automático, será que o estrago é pior? Fique ligado nesse vídeo. E quem nunca, né, vai trocar a marcha num câmbio mecânico, às vezes dá uma raspadinha, não pisou no pedal de embreagem até o fundo, ou a embreagem estava gasto, e claro que isso acaba gerando uma série de danos. Mas a pergunta que fica aqui é a seguinte, se eu cometer um erro muito grosseiro, tipo, você está em quinta marcha e na hora de reduzir, em vez de vir, por exemplo, para uma quarta entrar uma segunda, que tipo de dano isso pode gerar para o câmbio? Olha, o câmbio vai sofrer uma pancada, pode quebrar, a primeira peça a sofrer demais vai ser a embreagem ali, né, naquele momento, e o estrago está feito, ok? Pode também dar uma subida de giro se o câmbio e a embreagem resistir, e essa subida de giro dá uma atropelada de válvula, olha quantas consequências você pode ter aí, se você errar uma marcha, quando você está em alta velocidade, vindo para baixo. César, e ao contrário, eu estou aí em segunda e vou lá e meto uma quinta, o que vai acontecer é que o teu carro vai ficar vibrando, danos, quebras, isso não vai acontecer, né? Você não pode errar, é de alta para baixa, de baixa para alta, dano praticamente zero, ok? E se o câmbio fosse automático? Aí você já deve estar pensando, aí o estrago é pior ainda, né? Então vamos lá. No câmbio automático, eu vou dar um exemplo. Se você está, por exemplo, em drive, e aí você tem N e passa batido do N e coloca uma ré andando a 120 km por hora para frente, isso vai explodir o carro, explodir o câmbio, certo? Errado. O câmbio, ele é tão inteligente nessa hora que ele percebe que na hora que você tentou engrenar a ré, ele já transfere o câmbio para neutro. Na verdade, você vai ficar sem tração nenhuma, nem para frente, nem para trás e não vai gerar o dano. Aliás, nos carros mais modernos, o câmbio automático, você nem mais transfere ali, né? Dentro da aleta, fazendo as trocas de marchas. Hoje você é automático, você aperta o botão par e ele elimina o que pode sim gerar um dano no câmbio automático. É quando você tem o câmbio de alavanca e você sai, por exemplo, de drive com o pneu deslocando para frente e tenta colocar parking. Sim, parking, como o próprio nome sugere, é o carro parado, é o carro estacionado. Ali sim, você vai ter o volante, né? Brigando com um pino trava do parking da transmissão automática. Isso sim pode gerar uma quebra, isso sim pode gerar um dano. É você tentar levar parking com o carro em movimento. Hoje nos câmbios automáticos, como eu disse, é até impossível você fazer isso, porque na hora que você aperta a parking, mesmo com o carro andando, ele não entra. Ele só vai entrar quando o carro estiver parado. Então, para dizer o quê? Que o câmbio automático, ele é mais caro, ele é mais robusto. No entanto, ele evita uma série de possibilidades de falhas. Ele é muito mais inteligente. Já no câmbio mecânico, esse sim, você tem que tomar cuidado, que se no manuseio ali você fizer alguma coisa errada, o prejuízo pode ser grande. Curtiu? Então, continue mandando para a gente aqui as suas dúvidas, né? Dê aí o curtir para a gente, por favor, comente. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu!